Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te mostrar uma abertura de caixa um pouquinho diferente, olha todas essas caixinhas aqui Esse aqui é o meu novo mundo, o mundo da moda, o mundo dos acessórios femininos, o mundo da utilidade doméstica E eu vou trazer para vocês todas essas aberturas de caixa E hoje a gente vai começar por uma muito especial que eu adoro, que são as bolsas da coach Bolsas, carteiras, clothes, tudo isso aqui é coach e eu vou mostrar nos detalhes para você Então fica até o final do vídeo que vai ter muita coisa bacana para te mostrar aqui Já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like se você gosta desse conteúdo E comenta aqui embaixo se você já trabalha com moda, com acessórios ou com que nicho você trabalha Se você sonha em vender online, comenta aqui embaixo para a gente interagir aqui no YouTube também Então vamos lá que eu vou te mostrar todos os detalhes desse monte de caixinhas aqui encantadoras Vamos começar então, cada caixinha dessas aqui, isso aqui são compras gente direto da fábrica Direto do fabricante da coach, tá? Eu não trabalho com similar, com réplica, com pirataria Eu trabalho direto com o fabricante, seja de roupas Eu trabalho também com as bolsas de couro, que é outro fabricante, esse aqui é dos injetados E essas aqui em especial vem as bolsas, carteiras e os chinelinhos Chega de falar então, vamos começar a mostrar, cada caixinha dessas aqui ó Vem uma bolsa dentro, então vamos lá, ele vem muito embaladinho Para quem trabalha com e-commerce, olha que lindo, ele vem embalado com essa fita gomada Então ele vem muito bem embalado, impossível violar As bolsas, todas elas vêm dentro do saquinho ó Todas vêm exatamente assim ó, o saquinho com coach Aí você tira do saquinho, vem mais um saquinho aqui ó, que a gente vai tirar ele E todas elas vêm assim, tá? E aí ele vem embrulhado em um papel manteiga E olha só que coisa mais linda é essa bolsa A coach gente, arrasa nos detalhes, olha aqui ó Deixa eu mostrar aqui para essa câmera aqui que está mais próxima ó Tem a alcinha aqui ó, toda estilizada Ela é de um material de poliuretano, tá? Dentro elas vêm, deixa eu mostrar para vocês aqui ó Todas elas vêm com enchimento ó Então é um produto ótimo para você vender online Perfeito para você enviar por correio Porque ele já vem embalado um a um Ele vem dentro do saquinho e dentro da caixinha Que você pode inclusive mandar dentro dela mesmo por e-mail Essa aqui então é a bolsinha preta Com a logomarca da coach aqui ó Estampadinha na frente, dois bolsinhos Dessa aqui vem também a cor bege Vamos lá passar para outra agora Vamos para a próxima caixinha então Essa aqui eu já vou abrir Algumas a gente já tinha aberto elas Porque a curiosidade é grande né gente Quando chega um monte de caixinhas coach assim A gente precisa abrir para ver o que tem dentro ó Para mostrar para vocês que elas realmente vêm assim ó Tirei aqui, essa aqui é uma carteira Ela vem dentro de um saquinho Muito difícil de abrir este nozinho aqui Depois que eu tiro ela do saquinho ó Ela vem na embalagem de TNT individual para cada um com a marca coach E a etiquetinha já vem aqui ó Etiqueta original coach Ela vem uma escrita aqui E ela já vem com um markup sugerido Ela já vem inclusive com o preço sugerido para você revender Esse aqui não é o preço de compra tá Esse aqui é um markup que eles sugerem revender o produto Então vamos abrir mais um papelzinho de seda aqui E essa daqui é uma carteirinha Olha gente que bonitinho Que legal Vamos ver como que é a alcinha dela A alcinha aqui é de cordão ó Para você levar o celular ó Na transversal levar o celular Levar o cartão Levar o seu dinheiro ó Na cor off Bonitinha Olha que bonitinho Você consegue diminuir aqui a alcinha dela Dando um nozinho Então muito bonitinha esta necessairezinha aqui ó Vamos para mais uma caixinha Então essa aqui eu já tinha aberto ó Tá aqui o saquinho Bem embaladinho Inclusive ó Essa daqui vem dois dentro Inclusive uma já caiu Quando você compra uma unidade dela Ela vem uma por caixa Nessa aqui eu devo ter pedido duas Vamos ver o que que tem dentro Olha só que bonitinha É mais uma necessaire estilo carteira ó Para você levar o celular Para você levar Dinheiro Sabe que eu fui para o Brás E eu achei muito prática essas necessaires Porque você coloca aqui ó Na transversal Deixa eu mostrar para vocês como que fica aqui ó Coloca aqui na transversal E ela fica perfeita para você não perder o seu dinheiro Para você não perder o cartão Então essa daqui é na cor off Olha o detalhe da alcinha dela Que bonita A alcinha tem regulagem aqui ó São todas de poliuretano Prática de limpar ó Muito bonitas Então essa daqui é mais uma Eu vou alcançando para o João aqui ó Porque todas elas elas estão com a etiqueta E o preço sugerido Na embalagem aqui Então eu alcanço para o João aqui E a gente segue abrindo as caixinhas aqui Vamos ver o que que tem nessa daqui Lembrando gente Isso aqui é uma compra original Direto do fabricante Do autorizado A Coach é uma marca de Santa Catarina Ela trabalha com Fábricas autorizadas Licenciados na verdade Que fabricam Tanto as roupas Quanto os chinelos Quanto bolsas Tudo, tudo original Então vamos ver que modelinho é esse daqui ó Todas elas dentro Da embalagem de TNT Dentro Olha que coisa mais linda Essa daqui Olha só gente Para a praia Isso aqui Que coisa mais fofa Tem alcinha aqui ó Para você levar na mão ó Olha que linda Vamos ver se ela tem mais alguma alcinha dentro Ela vem provavelmente com O enchimento aqui ó Já de Para você expor ela na sua loja Mas gente lembrando Isso aqui é um produto excelente Para você vender online Olha que lindo Esse modelo aqui Estou conhecendo os produtos Junto com vocês Porque na verdade Faz tempo A gente comprou Fez esse pedido aqui Lá na feira Que teve lá em gramado Eu postei alguma coisa Nos meus stories E agora Que ele está chegando Para a gente A nova coleção Agora É de outono e inverno Vamos abrir mais uma caixinha aqui Para ver o que temos aqui O legal É que todas elas Vêm em uma caixinha individual Então Para vender na internet Você pode Já guardar a caixinha Para já enviar dentro Ou inclusive Guardar dentro Da própria caixinha Porque ela vem aqui ó Com todos os detalhes Do produto O que tem dentro Vamos ver o que é essa daqui Essa aqui vem aberta Tem algumas que tem Variação de cores Essa daqui Eu acho que é igual O outro modelo ali ó Olha que linda Essa nude aqui Ela é porta celular E porta dinheiro Para você levar na praia Para você levar no show Olha que lindo Com a alcinha aqui E com a escrita coach aqui Nude com os detalhes Marronzinhos Mais um modelinho Vamos ver o próximo agora Eu sempre sonhei Em vender a marca coach Tanto que eu adoro As bolsas As roupas Deixa eu já ir abrindo A próxima aqui Enquanto que eu converso Com vocês Então Eu sempre tive Lá no fundo Aquele sonho Um dia Eu vou vender coach E esse dia Chegou Agora com a loja Fiz Que a gente está investindo Também bastante Na internet Deixa eu tirar da frente Os produtos Da coach Tem muito Boa aceitação No mercado É uma marca Consolidada Já tem várias Pessoas que procuram Olha esse modelo Aqui já é um pouquinho Maior É igual Aquela pretinha Que eu mostrei Para vocês No início do vídeo Só que agora Ela é Na cor off Olha que linda Essa daqui Na minha opinião Ela está mais bonita Que a preta Esse detalhe Aqui da alça Com a escrita Deixa muito bonito Mesmo A escrita Aqui na frente Ou a marca Coach Muito bonito Se vocês querem saber A média de preço Desses produtos Vocês devem estar se perguntando Quanto custa comprar Eu acredito Que eles tenham usado Ali um markup 2.3 2.4 Então se o preço De venda Fica 309 reais Ela deve De custar Mais ou menos Ali um 110 120 Mas tudo isso Eu vou deixar Inclusive O contato Do fornecedor Eu vou deixar Para vocês Lá no nosso Instagram Privado Onde a gente Vem postando Vários conteúdos Específicos Já Deixa eu alcançar Para o João Aqui Com fornecedores Com contatos Com WhatsApp Tudo isso Lá no nosso Na nossa comunidade Do Instagram Se você quer fazer parte Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem como você Acessa a nossa Comunidade privada Vamos a mais Um modelinho Aqui então São várias caixinhas Lembrando Gente Isso aqui É produto original Tá Não é Réplica Não é Pirataria Não é Produto do Brás É original Comprado Da Coach Então você Pode vender Sem medo Nos marketplaces Que você Não vai ser Bloqueado Você não Vai ser Cessado Vamos a mais Um modelinho Essa daqui É roxinha Do mesmo Modelinho Ah não Essa aqui É diferente Olha que linda Quadradinha Aqui Com dois Bolsinhos A logomarca Coach Em alto relevo Aqui E a Alcinha Aqui Personalizada Olha que bonito Esse modelo roxo Aqui Eu já vi Uma pretinha Dessas Que eu já tinha Aberta a caixa Daqui a pouquinho Eu acho ela Vamos pra próxima Aqui Senão vai ficar Muito longo O que eu gostei Não Ela é diferente Olha só Olha aqui Que bonitinha Essa daqui Tem as costuras Aqui Que deixa um efeito De alto relevo Deixa eu ver se ela tem Alça transversal A alcinha dela É comprida Ela tava Pra dentro Lembrando que Esse material Aqui é todo De poliuretano Olha que bonita Que ela fica São bolsas Bem práticas E é Uma das linhas Mais baratas Da Coach É essa linha De bolsas Aqui Dos injetados Vamos ver Outro modelinho Esse aqui Que eu tenho Aberto Já Vamos ver Como é Este modelinho Aqui É uma carteira Também Rosinha Com a alcinha Aqui E a marca Coach Aqui em alto relevo Na frente Então Isso aqui é um produto Excelente Pra você vender Pra praia Pro pessoal Que caminha Que vai fazer caminhada Que vai levar o celular Ela tem A parte de botar No pulso Aqui Você consegue segurar Evita bastante O perigo De você ser roubado Porque você carrega Ela bem firme Com você É bom pra você Que vai pra praia Que você que faz Caminhadas Na praia Ela não tem Perigo de molhar É fácil De limpar Essa daqui É mais uma carteirinha Modelo bem semelhante Só que essa aqui Tem o logotipo Em outra cor É uma off Com o zíper off Também E o logotipo É cinza Então são vários Modelos aqui De carteirinhas Deixa eu ver Quanto custa Uma carteira Dessas aqui Para o preço De venda R$139 Para um produto Da Colt Gente Lembrando Original Eu acho Que está muito Bom de preço Vamos começar A tirar do lado De cá Agora São vários modelos Esse pedido O total dele Deu R$3.600 Se eu não me engano Se você tem CNPJ A tempo Já eles fazem Parcelado Olha que lindo Esse modelo Aqui Com a alça Com a alça Dá para regular Ela está bem Esticada Mas você Consegue Que nem mochila Você regula Ela se quer Ela curtinha Inclusive Se você quer Segurar Ela na mão De tirar cola Você consegue Regular também Para ela ficar Bem curtinha É uma bolsa Um tamanho Muito bom Para você levar Na praia Com tudo Que você precisa Dentro Celular Dinheiro Muito prática Olha que bonito Essa daqui Todos esses Tamanhos de bolsa Eles cabem Na nossa sacolinha Personalizada Que a gente já fez Uma live No Instagram Mostrando para vocês Como se faz Mas o João Já está gravando Um vídeo Mostrando passo a passo De como fazer Ela Se você tem Loja física Como que você vai Fazer uma sacolinha Com um custo Muito baixo Para entregar Para o seu cliente Olha que linda Essa daqui Essa daqui Serve inclusive Como aquelas Polchetes Ela é pequenininha Esse Essa Esse suportezinho Aqui Ele é móvel Então você pode Colocar aqui Virar ele para o lado Para que ele sirva Aqui de polchete Meio grande A polchete Mas ele serve De polchete Também Alcinha Personalizada O tamanho Dela é muito Bom Dentro Então tem várias Cores Deste Modelinho Vamos então A mais um modelo Deixa eu tirar Esse aqui em cima Senão vai cair Vamos abrir Nem todos Eu tinha aberto Esse pedidinho Aqui chegou Ontem No sábado Eu não aguentei A curiosidade Já abri Alguns Vou rasgar o saquinho Porque o saquinho Eu tenho outros Aqui Não consigo Desatar o nó Para mostrar Para vocês Aqui Senão o vídeo Vai ficar Muito longo Olha Essa pretinha Aqui Que coisa linda Ela tem Esse efeito De costura Aqui Que na verdade Não é uma costura Ela é um efeito Aqui Na própria fabricação Do poliuretano Do injetado Olha que bonita Para você levar O celular Para você Levar o dinheiro Para você fazer Aquela caminhada Na praia Gente Olha que coisa Mais linda Essa aqui Tem várias cores Vamos ver O preço De venda Dela R$ 109 Então é um preço Bem bacana Para você Conseguir vender Um produto De marca Lembrando Que aqui É tudo original Vamos ao próximo Esse aqui Eu já tinha aberto Essa daqui É uma Rosinha Todas elas Vem aqui Embaladinha Aqui No plástico No plástico Depois no TNT Olha que bonita Uma alça Transversal A alcinha Vem para dentro Ela vem com enchimento Já Para você Já expor Na loja E a alça É bem comprida Esse modelo Aqui então Vem a preta E vem Essa rosinha Com a logomarca Aqui Em relevo Vamos então Para mais um modelinho Aqui São várias caixinhas Com uma unidade Dentro Gente Vocês já viram Muita abertura De caixa Aqui no canal De produtos De cosméticos Perfumarias Perfumes Mas vou confessar Para vocês Abrir essas caixinhas Da coach Aqui Dá muito mais satisfação Porque isso aqui É um produto De extremo Desejo De toda mulher Que mulher Não olha Para uma bolsa Coach Olha E não sonha Em ter uma Essa daqui É a roxa Ela vem assim Com a alcinha Bem apertadinha Aqui para dentro Você tira a alça Olha que bonita Essa daqui São as cores O roxo E o vinho São as cores Tendência Agora do inverno Então já é Uma bolsa Agora para Meia estação Outono Inverno Vamos abrir Mais uma Então Fica aí pessoal Que eu vou mostrar No final A nota fiscal Para vocês E vou deixar Para vocês Lá no Instagram Privado Na nossa comunidade Do Instagram Todos os detalhes Para você que quer Revender Produtos coach Também Para você que trabalha Com loja Para você ter acesso A esses fornecedores É o que a gente Vem fazendo Mostrando todos Os nossos Fornecedores Com contato Com site Com preços A gente mostra Tudo lá No nosso Instagram Privado Olha essa daqui Que bonita Que show Essa bolsinha Aqui ó Ela tem dois Bolsinhos Deixa eu mostrar Aqui que é mais próximo Ó Os dois Bolsinhos individuais Com a alcinha O detalhezinho Aqui de metal Ó Deixa mais forte Então você pode Regular Ela se você quer Mais curtinha Ou mais longa Transversal E essa daqui O valor de venda Dela tá Duzentos e setenta e nove Lembrando Se você quiser Não quiser trabalhar Com o markup Deles aqui ó Que já vem Na etiqueta original Da coach Aqui Você faz o seu markup E cola a etiqueta Por cima Mas já é um trabalho A menos Ele já vem Com o markup Pronto Com o preço De venda Prontinho aqui Pra você Não ter esse trabalho Vamos pro próximo Pra próxima caixinha Comenta aqui Se você gosta Desse tipo De caixinhas Porque eu recebo Muita caixinha Assim agora São Olha aqui ó Nessa daqui Vem uma Duas Três Quatro Vem os cinco Dentro ó São cinco modelos De case Feminino Que deve de ser As carteiras Deixa eu ver Se são todas Da mesma cor Acho que sim Pelo jeito São pretas Ai gente Olha que coisa Mais linda Olha aqui ó Com a escrita Coach Olha Que bonita Essa aqui Com certeza Vende muito Vamos ver o preço Dela aqui ó R$ 89,90 Pra você levar O seu celular Pra você levar O dinheiro Consegue ver Que ela é toda Ela Coach Escrito Estilizado Como que eles Chamam isso aqui É logomania E aqui Nessa caixinha Então vem os cinco Iguais Coach Então quando você Compra mais unidades Ela vem Em um bag Vem em uma caixinha Com mais unidades Se você comprar Uma unidade Dela Eles vão enviar Na mesma Em uma única Caixinha Vamos ver O que que tem Nessa daqui Nessa aqui Parece ser uma Clarinha Vou rasgar o saquinho Mesmo Saquinho Eu tenho um monte Lá Vou tirar aqui Ela custa R$ 189 Preço de venda Para o consumidor Final Tá Aí você vai Calcular Sua margem Vamos abrir Ela aqui Com todo Cuidado Essa aqui É aquele modelo De polchete Pode ser Uma bolsinha Pequena Ou uma Polchete Aqui na lateral Você gira Na parte Do zíper Aqui ela tem A logo Também A escrita Estilizada Então Mais um modelinho Igual a preta Temos também A off Desse modelo De polchete Ou bolsinha Como você preferir Utilizar Vamos a mais um modelinho Estamos chegando Quase no fim Tá Essa daqui Vamos ver Que modelo é É a quadradinha Aquela Com dois bolsinhos Então Mais uma cor Aqui ó Na cor off Esse modelinho É muito bonito Eu acho bonito As alças Da Colch Olha Detalhezinho Bem legal É uma bolsa Legal Pra você É muito mais baixo Que o valor Das bolsas Colch normal Que são de couro Sintético Tá Essas custam Preço de venda Na média De 600 700 reais Essa daqui É Colch E é muito prática Porque ela é fácil De limpar Inclusive Eu tenho várias Delas Redondinhas Assim Vocês já devem Ter visto Fotos Minhas No Insta Usando a minha Bolsinha Da Colch Quando eu ainda Comprava de outros Agora eu só Compro de mim Mesma Tá Olha esse Modelinho Aqui Que bonita Na minha opinião Nesse modelo Aqui Só faltou A alcinha Com a escrita Colch É toda ela De poliuretano Redondinha Bem prático Esse modelo Eu tenho uma redonda Assim É muito bom De usar Cabe o celular Cabe o dinheiro Cabe um monte De coisa Dentro Pra você levar Naquele passeio No dia A dia Coisas Rápidas Que você Precisa Fazer E não Tem perigo De sujar Sujou Passa um Paninho Tá lindo Vamos ver Se tem outras Cores Dessa Aqui Também Vamos 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 Temos poucos Modelinhos Ainda Vamos Abrir Essa Daqui Vamos Ver Como Que ela É Essa É Maior É Uma Mochilinha Gente Prepara Pra ver Que coisa Mais linda Dessa Dessa Mochilinha Aqui É É É Bem Prática Bem Grande Abrir O saquinho De fora Todos Eles Vêm Embalados Da Mesma Forma Gente Com Mesmo Cuidado Deve De ser Um Trabalhão Pra quem Faz Pra quem Fabrica Olha Essa Rosa Que coisa Linda Vai Ser Difícil Não Escolher Uma Pra Minha Olha Que Linda A Alcinha Aqui No Metal Ela Consegue Estender Ficar Bem Mais Comprida É Praticamente Uma Mochilinha Então Essa Daqui Vem No Preto E Vem No Rosa Comenta Aqui Qual Cor Que Vocês Gostaram Mais Aqui Das Bolsinhas Dessas De Poliuretano E Se Vocês Gostam Desse Conteúdo Que Eu Tenho Botinha Da Colt Agora Pro Inverno Eu Tenho As Bolsas De Couro Que Chegaram Eu Tenho As Botinhas Da Se Vocês Querem Ver A Abertura De Caixa Desses Produtos Como Que É Como Que É Comprar Como Faz Para Comprar Quantidade Mínima Quais Os Modelos Tudo Isso A Gente Vai Trazer Para Vocês Aqui Olha Que Bonitinho Aqui É Uma Bolsinha E Você Pode Passar Atrás Também A Alça Dela Aqui Deixa Eu Tirar Para Fora Aqui Você Pode Usar Ela Tanto A Alça Para Cima Aqui Quanto Passa A Alça Aqui Por Trás Para Usar Como Pochete Na Cor Off Com Logotipo Aqui Na Frente Bem Show Também Esse Modelinho Deixa Botar Aqui Dentro O Enchimento Para Você Expor Aqui Os Botões Aqui Eles São Todos Com Imã Então Você Vem Passando Ele Já Puxa Já Segura Bem Fácil E se Você Porventura Não Revende Esses Produtos Não Tem Interesse Em Revender Mas Quer Comprar Os Produtos Eles Vão Estar Todos Disponíveis Aqui Na Nossa Loja Física Tá Ou No Nosso Site Flordeliz .com .br Lojas Flordeliz .com .br Tudo A gente Tem Tanto Na Loja Física Aqui Quanto No Nosso Site Aqui Vamos Abrir Mais Um Modelinho Aqui É Um Case Uma Carteirinha Na Cor Preta Com O Zíper Branco Com A Logomarca Na Frente Poderiam Ter Colocado Zíper Preto Aqui Tinha Ficado Mais Bonito Mas É Prático Para Você Levar O Seu Celular Vamos A Mais Um Modelinho Aqui Então Um Mais Rápido João Já Me Diz Que A 30 Minutos Vamos Acelerar Um Pouquinho O Processo Aqui Mais Um Modelo De Case Aqui Roxinho Olha Que Lindo Esse Daqui Com O Zíper Lilás Olha Que Bonitinho Adoro Esses Cases Aqui É Prático Principalmente Para Você Que Vai Para Pra Praia Que Você Que Faz Caminhada Soa E E Se Se Tiver Um Case Um Porta Celular De Tecido Ou De Qualquer De Couro Por Exemplo Ele Vai Marcar Ele Vai Sujar E Esse Ali É Prático Que Você Passou Um Paninho Ele Tá Limpo Vamos Ver Esse Modelinho Aqui Quais As Cores Ou Qual Modelo Que Ele É Abrindo Aqui Para Vocês Olha Que Linda Essa Daqui Com Alcinha Ó É O Modelo Quadradinho Com Alcinha Estilizada Que A Alça Tá Para Dentro Ó Então Ela Fica Curtinha Aqui Na Cor Off Essa Aqui Então Vem Em Várias Cores E Agora Mostrado As Bolsas Para Vocês Eu Vou Mostrar Aqui Também Vem Do Mesmo Fornecedor As Sandalinhas Ou Os Chinelinhos Também Esses Aqui São Um Preço Bem Bom De Venda Ó 69 90 Preço De Venda Ele Vem Numa Caixinha Com 6 Unidades Ó E Você Escolhe A grade Se Eu Não Me Engano Escolhe A grade E É Um Chinelinho Personalizado Da Colt Olha Olha Que Bonito Modelo Esse Aqui É Um Verdinho Ó Tem O Colt Aqui Ó Na E Na Parte De Baixo Também Olha Que Bonito Esse Chinelo Preço De Venda Dele 79 Reais Eu Vou Deixar 69 Perdão Vou Deixar Aqui Do Ladinho E Vou Mostrar Mais Um Aqui Para Vocês Que Também É Um Chinelinho Deixa Eu Pegar Aqui Vem Uma Caixinha Com 6 A Caixinha Também Vem Bem Lacradinha Bonitinha Aqui Para Você Enviar Vamos Ver Como Que É Esse Modelito Aqui Olha Olha Que Lindo Esse Daqui Nas Cores Coloridinhas Aqui Rio De Janeiro Bahia Que Bonito Colorido Aqui A logo Da Colt Aqui Embaixo Ele É Todo Preto Olha Que Bonito E Ainda Tem Um Colt Aqui Atrás Ele Adicionar Essas Grades Aí E Vamos Ver O Que Tem Aqui Ah E Aqui Tem Mais Uma Bolsinha Vamos Ver Qual É O Modelo Dessa Bolsa É Aquela Mochilinha Bonita Que Vem A Preta E Agora Eu Vou Mostrar Para Vocês A Off A Off Vem Duas Olha Que Lindo Esse Modelo Com A Alcinha Aqui Atrás Personalizada Com A Escrita Coach Aqui Em Relevo Olha Que Detalhe Lindo Aqui Tem A Regulagem Para Você Amarrar Ela Para Você Apertar E Fechar Com Botão De Pressão Essa Então Foi A 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 Coirt Da Linha De Injetados Lembrando Que A A A A CoAK Tem Várias Linhas Vários Fornecedores Entre si Que São Licenciados Esse Daqui Era Injetados E Tem Também As Bolsas Glamorosas De Couro Olha Que Lindo Esse Aqui É Um Dos Modelos Muito Vendido Esse Aqui É Outro Modelo Olha Que Lindo As Mochilinhas Tudo Isso A A A Olha aut abertura de caixa desses produtos também tem chinelinhos tem botinas tem coturnos calçados tem muita coisa mesmo da coach eu posso trazer para vocês aqui então comenta aqui embaixo se você gostou desse conteúdo e se você quer ver mais aberturas de caixa um grande beijo e até o próximo vídeo